Na Fazendinha Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Criou o céu, a terra e luz Deu a semente pra gente plantar Manda chuva pra crescer O fruto das árvores vamos colher Na Fazendinha é muito bom É muito bom, é bom demais Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Criou o sol, a noite, a lua As estrelas no céu brilhar Assando milho na fogueira Noite fria, é bom demais Na Fazendinha é muito bom É muito bom, é bom demais Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Criou os peixes e animais Os passarinhos para cantar Fez os rios e florestas Fez o homem, foi bom demais Na Fazendinha é muito bom É muito bom, é bom demais Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Na Fazendinha é muito bom É muito bom, é bom demais Louvar a Deus o Criador Que fez tudo com muito amor Queríamos agradecer a presença de todo mundo Vocês são todos muito importantes para nós Mas antes do parabéns A gente queria chamar a Dinda Para fazer uma oração pela Ceci Como é que faz para falar do Papai do Céu Boa tarde a todo mundo Agradecer pela vida da Cecília Sim, a Dinda Senhor Deus, que vem do Reino dos Céus Nós estamos aqui com o coração imensamente alegre Feliz, cheio de gratidão Por mais um ano de vida que a Cecília está completando Nós te agradecemos tanto, Senhor Por tudo que o Senhor nos dá Pela nossa vida, pela nossa saúde E pela alegria que é desfrutar da vida Ao lado dessa família tão especial Senhor Deus, nós te amamos tanto E nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve E nós viemos aqui te pedir, Senhor Que nesse próximo ano que está por vir Que a Cecília possa ser ainda mais abençoada Que na boquinha dela possam ter palavras de gratidão De amor pela vida dela, pela família E também pela saúde, Senhor Por favor, coloca firme os passos dela no caminho do bem E as mãozinhas dela também Estejam sempre dispostas a ajudar o próximo É o que nós te pedimos no fundo do nosso coração Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém Aplausos 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 Todas faceirinhas batendo as asinhas e cantando assim Corococó, 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 corococó Corococó, 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 corococó Lá na fazendinha tem uma vaquinha Chegando a tardinha pra tirar o leitinho Ela chama-se mu É muito legal Mas o que eu gosto mesmo é ver babazinha Chamando as galinhas e fazendo assim Pripipipipipipipipi Lá vem as galinhas Todas faceirinhas batendo as asinhas e cantando assim Corococó, 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 corococó Corococó, 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 corococó Lá na fazendinha, tem uma dominha Onde vejo o corpinho todo feliz rolando e fazendo assim Oi, oi, oi É muito legal, mas o que eu gosto mesmo é ver vovazinha Chamando as galinhas e fazendo assim Pri, pi, 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 pi Lá vem as galinhas, todas as parceirinhas Batendo as asinhas e cantando assim Corococó, 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 corococó Corococó, 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 corococó Lá na fazendinha, tem uma hortinha Como saladinha, bem temperadinha Que é tão gostosinha que eu faço assim Hum, é muito legal, mas o que eu gosto mesmo é ver vovazinha Chamando as galinhas e fazendo assim Pri, pi, 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 pi Jé, jé, jé Jé Jé